Atenção meu povo, um paciente sofreu fraturas no braço, isso há quase um mês. Mas acredita que até agora ele não conseguiu fazer a cirurgia? E ele tem ainda uma prova que mostra o quão descuidado está a saúde desse estado. Ele gravou um vídeo, um médico do Hospital do Mandaqui na Zona Norte de São Paulo, diz, olha, eu não consigo fazer a cirurgia porque eu não tenho material para isso. Olha que humilhação, não para esse médico que eu tenho certeza que tem a maior boa vontade de trabalhar, mas sim para as autoridades que precisam de uma providência. Vamos brigar pelo povo, põe no ar a reportagem. Luiz Cláudio está internado, mas entra e sai do Hospital Estadual do Mandaqui à vontade. O paciente caiu de moto há quase um mês, sofreu três fraturas nos ossos do cotovelo e do braço esquerdo. Está tomando remédio para dor, enquanto aguarda por uma cirurgia, que já deveria ter sido feita logo após o acidente. Desde o dia 23 de setembro foi quando eu tive a queda, tive assistência do hospital, só que não tem material para comprar. O médico já me falou que está em falta de material e que a qualquer momento eu não vou conseguir mais mexer o braço. Cansado de ficar em casa esperando ser chamado pelo hospital, ele resolveu pedir ao médico a internação na tentativa de acelerar o processo. Mas até agora, nada. E o pior, antes de ir para um quarto, ele teve que ficar vários dias no corredor. Este vídeo mostra vários pacientes, inclusive idosos, na mesma situação. Eu fiquei internado oito dias no corredor do hospital. Inclusive, no dia 12 de feriado, morreu uma pessoa do nosso lado. Os enfermeiros, teve uma parada cardiorrespiratória, os enfermeiros passando com ele na maca, batendo nas outras macas, porque o corredor é pequeno, cheio de macas. Tem numerações nos corredores, já falando, então esse é o leito 7, eu sou eleito 8, então é tratado como se fosse um leito. O corredor hoje, do hospital Mandaqui, é um leito. Antes de chegar aqui, Luiz passou por outros dois hospitais públicos. Em um, não tinha aparelho de raio-x. No outro, não tinha médico ortopedista. No hospital do Mandaqui, faltam parafusos e placas de metal para a operação. Um problema aparentemente simples, mas que ainda parece longe de ser resolvido. Segundo Luiz, a equipe do hospital tem sido atenciosa, mas este médico diz que sem os materiais, não consegue fazer a operação. Não tem material, isso aqui eu já passei lá para o chefe deles lá e tal, já discutindo entre nós, a equidade quando vai, quando vem para você. O risco é o quê? Isso aí está curando. Dependente aí também, se ele não está curando. Por causa de tanta burocracia, Luiz fica sem trabalhar e sem perspectiva para a recuperação. É a esposa, Ana Paula, que está segurando as pontas sozinha. Eu tenho consciência que os próximos 3, 4 meses ele não vai ter respaldo financeiro do governo. Pois bem, a direção do hospital disse que os materiais necessários para a operação não ficam no estoque e são comprados de acordo com a demanda. E esse, portanto, seria o motivo da demora. A direção não deu uma previsão para a data da cirurgia, mas a gente vai ficar em cima.